Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Era Uma Vez. O relato de hoje me pegou de surpresa e fala daquilo que eu sempre comento com vocês, da invisibilidade desse crime do tráfico de pessoas, inclusive para a vítima, que não se reconhece enquanto vítima. Inclusive, a nossa depoente, Luciana, uma ex-comissária de bordo, escreveu o que ela intitula um relacionamento abusivo e ela deixou por aí. Ao ler o e-mail dela, comecei a ver certos elementos que deram 149A do Código Penal, tráfico de pessoas. Eu imagino como a Luciana vai ficar chocada quando eu começar a destrinchar o e-mail dela e apontar claramente o 149A, parágrafo 2 e 3. Tráfico para trabalho análogo à escravidão e tráfico com a finalidade de servidão. E ela não foi a única vítima dele, não. Ressaltando que ela não denunciou mesmo porque ela não enxergou o crime, ela conseguiu escapar. Olha o que ela fala, escapar. Se você não está presa, você não precisa de escapar, você simplesmente vai embora. Como eu disse, ela não sabia que estava numa situação de tráfico, então não temos um julgamento, uma condenação oficiais, né? São minhas observações, trabalhando com vítimas de tráfico de pessoas. Inclusive, o relato dela me lembra muito o último resgate que eu fiz, que eu trabalho na prevenção, mas às vezes na repressão também. Esse resgate que eu fiz aqui na Turquia com o apoio da doutora Aline Pedra, da Divisão de Crimes e Drogas da ONU, foi de âmbito pessoal, meu e dela. Ela não entrou como a instituição ou com a instituição. Foi uma coisa bem complicada. Foi um 149A, parágrafo 3, tráfico para servidão. Foi aqui na Turquia. A vítima entrou em contato comigo e eu precisei de apoio dos meus parceiros, como a doutora Aline Pedra, tá? Assim que conseguimos tirá-la do cárcere, foi uma coisa bem complicada porque a segurança pública local não entendia o que estava acontecendo e foi, né? Não podemos dar detalhes. Mas assim que conseguimos tirá-la de lá, ela foi imediatamente identificada e registrada pelo governo turco como vítima do tráfico de pessoas e recebeu toda assistência cabível para vítimas desse crime. Ela está bem hoje? Ela e o bebê. Tinha um bebê na história também. Eu falei sobre esse caso na entrevista que eu dei à revista Marie Claire. Se vocês quiserem dar uma olhada na entrevista, obviamente não podemos abrir detalhes, né? Essas operações são completamente sigilosas, mas eu falei um pouco lá. Eu vou deixar o link da minha matéria para Marie Claire aqui nesse vídeo com algumas informações. Eu achei o relato da Luciana muito importante para vocês entenderem o perigo disso, tanto porque ele é invisível, ocorre debaixo do seu nariz e você não sabe. A vítima não sabe que foi traficada. Ela não consegue tipificar, dar nome aquilo que está acontecendo com ela. Eu vou ler linha por linha o que a Luciana falou. Se você acha que se encontra numa situação parecida no Brasil ou no exterior, eu vou deixar aqui os canais do governo brasileiro e do exterior para você entrar em contato caso você se encontre numa situação de vítima de tráfico de pessoas, tá? Então vamos lá. Começar o relato da Luciana. Oi Dani, tudo bem? Há muito tempo eu penso em descrever, inclusive por incentivo da minha psicóloga. Eu sou uma consumidora assídua dos seus conteúdos. Tomara que a minha história sirva de alerta para tantas outras mulheres iludidas e sonhadoras. A minha história não é de tráfico humano. Viu como é que elas não sabem? Olha que interessante o que ela falou aqui e justamente a história dela foi. A minha história não é de tráfico humano e também não aconteceu na Europa, mas sim no Peru. Meus queridos, não existe tráfico humano somente na Europa ou nos Estados Unidos. Onde tem gente querendo vender gente ou explorar gente, tem tráfico humano e isso existe em qualquer lugar do mundo. Hoje eu estou com 54 anos e no início de tudo foi há 10 anos. Eu não era nova aos 44, mas eu acredito que estava desconectada desse mundo. Talvez eu estava muito carente ou com alto grau de alienação. Eu sou mãe de três meninos e o menor na época tinha seis anos. Trabalhei como comissária de bordo por 19 anos. Estava divorciada há sete e sonhava em encontrar um companheiro estrangeiro. Talvez por influência de outras colegas que estavam namorando até casadas com homens do mundo afora. Entrei em um aplicativo de namoro que nem sei se existe ainda, chamado Tal. Conheci algumas pessoas, mas foi o peruano Alejandro que me chamou a atenção. Como vocês estão vendo, eles estão em todas as partes. Um aplicativo de namoro. Vou deixar o trecho aqui de uma ex-vítima de tráfico de pessoas que veio no canal. Ela fez parte inclusive da máfia grossa na Europa. O que ela fala sobre isso? Ela que esteve dentro da malha do tráfico. Prestem atenção. Umas amigas que elas vivem me mandando mensagem. Conheci um gringo, conheci um português, ele que me levava a Portugal. Ele falou que eu botei de tudo. Falei, gente, não façam isso. Vocês estão ficando loucas. Vocês não sabem o perigo que é a Europa. Se o Brasil está ruim, fica aí. Fica aí no Brasil. Vai estudar. Procuram alguma coisa melhor. Mas não vem pra cá. Conhecendo o homem aplicativo. Principalmente esses aplicativos de relacionamento é muito perigoso. Tem muitos eliciadores ali. Eles estão nos aplicativos. Não importa a nacionalidade deles. Eles estão aí. Eles começam, como você sempre fala, eles começam, quero ficar com você, você é muito bonita. Até quando eles conseguem trazer essas meninas pra cá. Detalhe, quando um cafetão, um eliciador, consegue tirar uma menina do Brasil, ele recebe um bom dinheiro por essa menina. Então, eles estão em todos os aplicativos. Muito cuidado, principalmente, aplicativo de sugar daddy. Como eu disse, são médicos, são polícias, aliciadores, são muito bonitos. Eles podem estar em aplicativos de inglês também? Podem. Muitas meninas conhecem. Claro. Quem não quer conhecer um irlandês ou um inglês que está ali querendo um americano. Então, outra coisa que eu queria falar, a mulher-mãe. Muito cuidado quando essa mãe começa a fazer perfis de Instagram para os seus bebês. Postando a rotina. Então, a Luciana conheceu o Alejandro nesse app de relacionamentos, um site aparentemente inofensivo. Mas, infelizmente, é onde eles estão, né? Porque eles querem predar em cima de vulnerabilidade de pessoas como ela, que estava em licença do trabalho por burnout, estafa, e passava todo dia conversando por WhatsApp com ele. Diz ela que recebia todos os tipos de elogios possíveis. Ele me falava sobre as viagens que fez e sobre as que faríamos juntos. Sobre as filhas, os netos, sobre leitura, sobre cultura. E enviava fotos dos locais por onde passava. Até quando ia ao supermercado, me perguntava qual tipo de comida mais me agradava. E assim eu fui me envolvendo. Alejandro me contou que era fisioterapeuta, mas que criava cavalos de corrida na mesma fazenda onde vivia. E que também tinha um comércio de medicamentos naturais. Um crime alimentando o outro, né? Nas chamadas de vídeo, conversava com o meu filho menor, que é apaixonado por animais. Lembrando que o filho dela, na ocasião, tinha seis anos de idade. Enfim, tudo era perfeito demais. Começamos a falar em agosto de 2014 e ele me contou que teve um casamento longo, de 25 anos, e que estava divorciado a três. E que morava sozinho, lá na fazenda, naquele local lindíssimo, que algumas vezes as filhas o visitavam. Eu fui para o Peru, em outubro. Ou seja, dois meses após iniciar o contato com o Alejandro, ela estava viajando, a princípio sozinha, para conhecer o senhor na localidade dele, no reduto dele, num lugar afastado de Lima, afastado das cidades grandes, em uma fazenda erma, lá no pé da montanha, no Peru. Continua ela, ele estava me esperando no aeroporto, e eu confesso que eu não gostei muito do que eu vi pessoalmente. Eu vi um senhor, 11 anos mais velho que eu, com cara de mais velho, vestindo jeans preto brilhante, uma jaqueta de couro branca e sapatos de verniz. Eu tive a impressão que era esperada por um cantor de bolero. Fomos direto para a casa da fazenda. À primeira vista, o local era agradável, uma casa enorme, e ali a empregada dele havia preparado uma sopa tradicional peruana, pois fazia muito frio. Imagina, ela está lá em cima mesmo. Isso aqui em 2014. Longe de qualquer contato maior com outras pessoas, né? Subindo o segundo andar, onde era o quarto dele, havia um closet, o qual estava repleto de roupas e bijuterias de mulher. Quando questionado, explicou que pertenciam à sua ex-esposa, aquela da qual supostamente estava divorciado há anos, e ainda me disse que nunca teve disposição para mexer nas coisas dela, e me pediu imediatamente que arrumasse para doar. Então, ele está supostamente separado há três anos, e assim que ela vai no segundo andar, ela encontra vários objetos pessoais de mulheres, ou de uma mulher, ou mais mulheres, certo? Dani, me diga como sequer desconfiei que havia algo bem estranho naquela história toda. Acontece que ele anulou seu casamento, mas não averbou, e continuou vivendo com a esposa, e ela sequer imaginou que era solteira. Quanto mais imaginava que o marido já tinha, ou estava à procura de outra. Então, foi o que aconteceu com Alejandro e Isabel, supostamente a esposa dele, ou a ex-esposa. Ele estava solteiro desde o ano 2000, e ela ficou sabendo que não era mais casada em 2014, com a minha chegada. Com a visão de hoje, eu posso afirmar que ele deu vários sinais, mas com o olhar da época, eu ignorei, acreditando que estava em um relacionamento normal. Eu via um homem machista, desequilibrado, exigente, mas pensava que era algo cultural. Mesmo que desde a minha primeira semana naquele local, eu tenha escutado gritos, comigo, com os empregados, os quais ele tratava desumanamente. Abrindo outro parênteses, não importa a idade, a classe social, o nível cultural, a profissão, quando estamos envolvidas em um relacionamento abusivo, a dependência emocional toma conta, e uma névoa cerebral toma conta. E juro, ela leva tempo para se dissipar. Alejandro me pedia coisas que jamais teria aceitado se um brasileiro me pedisse, como quando é que você vai começar a cozinhar para mim? Você tem que servir o meu prato, porque a minha ex servia. Você tem que também engraxar os meus sapatos. E tinha uma lista, tá, pessoal, de coisas que ele exigia que ela fizesse, e nós vamos colocar tudo na nossa cartilha aqui para a gente chegar no 149A, tá? E lá fui eu, diz ela, fazendo tudo que ele me pedia, mandava, porém, ao invés de correr, eu normalizei essas coisas por uns quatro anos. Eu realmente queria que desse certo. Como uma boa canceriana que sou, acreditava que com amor eu o transformaria. Acontece que eu me dava tão pouco valor, eu não tinha amor próprio, minha autoestima era baixíssima, e todo esse conjunto me fazia ver nesse relacionamento uma última chance de ter alguém, de reconstruir uma família, de mudar de emprego, de criar meu filho menor com mais qualidade de vida. E as minhas expectativas eram enormes, criadas em cima do Alejandro. Eu acreditava que o jeito rude e grosseiro dele era um resultado da falta de amor da ex-esposa, com a qual viveu por 25 anos e teve 25 separações, e por quem, segundo ele, foi traído. Retornei ao Brasil 15 dias após a minha primeira estadia lá. Pedi demissão do meu trabalho da companhia aérea e em dezembro de 2014 me mudei definitivo para o Peru, levando comigo o meu filho menor, deixando no Brasil tudo o que era certo na minha vida, a minha casa, meus pais, meus filhos de 16 e 23 anos na época e prestem atenção no que ela fala aqui agora. E passei a sermão de obra barata, trabalhando na propriedade, preparando a comida para os animais e colocando no coxo duas vezes por dia, plantando árvores frutíferas, tomate, cebola, milho, regando o que plantava e posteriormente colhendo. Trabalhava também dentro de casa e eu era a primeira que levantava todos os dias, preparava o café da manhã de Alejandro, que era servido na cama, separava os remédios que ele tomava, limpava a casa, a piscina, fazia o almoço, a janta, vários cafés e sucos por dia sem remuneração alguma. Bom, pessoal, por aqui eu já comecei a ficar um pouco suspeita desse relacionamento dos dois, uma vez que ela não participa do lucro, ok, mas da retenção da mesma dentro de casa. Ela não podia sair e ela não podia usufruir das mesmas coisas que ele e que outras pessoas. Ela estava em situação de cárcere e trabalhando de graça para esse senhor, que intitulava o acordo entre eles de um relacionamento amoroso. Para ela era um relacionamento amoroso, para ele era uma mão de obra escrava. Então, mais à frente nós vamos fechar tudo como eu falei. Vamos lá. Eu estava acostumada com um padrão de vida em que nunca faltou nada para nenhum dos meus meninos e lá eu não tinha um centavo comigo. Aqui está. Aqui já tem privação financeira da vítima, da namorada que trabalha sustentando a fazenda, ela colhe, ela planta, ela dá de comer os animais, ela cuida dos cavalos, do aras, ela faz de tudo, inclusive dentro de casa e lá eu não tinha um centavo comigo. Nada era repassado para ela. E era impossibilitada de deixar a fazenda, tá? O meu filho Leonardo cresceu muito e as roupas que levamos do Brasil para lá já não serviam mais. Então, certa vez, ele teve que sair de casa de pijama e calçando um chinelo muito maior que seu pé porque não tinha mais o que vestir. Para ter uma ideia, as filhas do Alejandro se compadeceram do nosso estado caótico e se uniram para comprar roupas e calçados para o meu pequeno. Viram aqui, né? Isso aqui não é somente, entre aspas, né? Um relacionamento abusivo. É sim, né? Porque um relacionamento entre o traficante e a vítima é um relacionamento abusivo por si só, mas para dar um 149A, nós vamos juntando todos os elementos. Se eu falasse em pintar os cabelos ou fazer as unhas, já ouvia algo como deixa de ser fútil, eu não quero alguém assim do meu lado. É claro, a traficada não vai gastar o dinheiro dele, ela tem só que trazer dinheiro, né? Ela não vai ser amparada para unha, cabelo de maneira nenhuma. O intuito aqui é acumular a fortuna, não dispensá-la com a sua traficada. Obviamente que não. Aí ele disse para ela, você é muito estúpida, burra, fútil, tá? E vários xingamentos para ela, que ela falou que nem pode falar aqui, eu vi o que é. Não pense que esses xingamentos todos eram feitos quando estávamos a sós, não. Ele falava, não importando o local e quem estivesse perto, era na frente de todo mundo. Certa vez, foi na frente do contador dele, que era um senhor muito querido. Quando Alejandro se afastou, esse senhor me pediu desculpas por ele. Minha personalidade foi minada, eu nem sabia mais quem eu era ou do que eu gostava. Meu filho passou a ter crises de pânico e terrores noturnos por causa das discussões. E o abuso psicológico era tão grande que não havia um dia que eu não chorasse. Eu descobri várias traições logo no início do relacionamento, ela chama assim, o relacionamento, mas que para todas havia uma desculpa. E eu sempre era a louca, eu que estava vendo coisas. Eu fui tão humilhada, desqualificada como mulher, como profissional. e ele repetia que eu sempre fui a louca. Certa vez, ele me fez mandar uma mensagem para a psiquiatra que tratou o meu burnout. Ele me disse que era para pedir uma declaração na qual deveria constar que eu não era doida. Obviamente, a psiquiatra nunca me respondeu. Outra vez, em uma viagem, eu caminhando na frente dele, eu ouvia resmungar como essa aí está gorda e feia. Eu ouvi dar em cima de uma moça, por exemplo, uma corretora de imóveis, e ela nos contou que era cantora e que faria um show na semana em que estávamos no Brasil. Alejandro, segurando a mão dela, perguntou se ele não seria convidado para o show. Passei por muitas situações vexatórias, tantas que levaria muito tempo escrevendo. É, Lua, porque você não estava em um relacionamento, entendeu? Ele não tem, ele não te deve nenhuma explicação aqui, porque o contrato que ele tem com você é um na cabeça dele, né? E você acha que é outra coisa. e eu não te culpo, tá? Porque, como eu falo, é um crime invisível, tão invisível que acontece com você e você não está sabendo, né? Agora, falando da Isabel, a ex-esposa, algumas vezes a vi, certo dia, almoçando no mesmo espaço, perto da empresa de produtos naturais. Produtos naturais, né? Tá. Ele me pediu que me aproximasse dela e que falasse que eu e ele não tivemos relacionamento algum enquanto eles estavam casados. Aí eu falei e ela imediatamente respondeu. Ele te disse que está divorciado há três anos? Isso é mentira. Ele saiu de casa agora em agosto quando você chegou. Outra mentira, ele me disse que tinha 49 anos, mas na verdade ele tinha 55. Isabel também me contou que ele teve duas outras amantes brasileiras. Não, são amantes, né? São duas outras escravas. Vai sair mais lá no final. Até agora temos três, ambas com o nome de Sílvia, uma no Peru e outra em Santa Catarina e que com a segunda o caso durou um ano e Alejandro alternava três meses no Peru e três meses no Brasil. Olha isso, indo aliciar, indo pegar mulher pra ele. Numa das vindas dele, a Isabel tentou suicida e com isso acabou forçosamente a história dos dois. Isabel se mostrou sempre preocupada com meu bem-estar e se eu estava feliz e me dizia que ainda tinha tempo pra retornar ao meu país com meu filho. Talvez Isabel sabia sim. Acho que Isabel sabia, mas uma mulher lá no alto da montanha, no pé da montanha no Peru, imagina você explicar que o seu marido está traficando mulheres pra polícia local lá do pé da montanha. Nós temos às vezes muito, abrindo um parêntese aqui, tá gente? Nós temos problemas com os resgates porque a polícia local não identifica, tem documento de casada ou está num relacionamento estável como Luciana, eles não querem saber fazer tráfico, tá? Vou parar aqui só um minutinho e colocar aqui a cartilha mais nova, quentinha, que a doutora Aline Pedra esteve no Brasil junto com o governo brasileiro e me passou. Vamos lá relembrar a definição de tráfico humano. Nos termos da legislação doméstica que está aí na tela pra vocês, da lei 13.344 de 6 de outubro de 2016, o tráfico de pessoas consiste em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de 1. Remover-lhe os órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal. Ou 5. Exploração sexual. Aqui no caso nós temos até então fraude, abuso, pra submeter-la a trabalho de condições análogas à escravidão e submeter-la a qualquer tipo de servidão. Até então é assim que nos parece. Não necessariamente esse crime não é feito de forma forçosa. Como vocês veem nos filmes de Hollywood, acorrentam a pessoa, jogam no porta-malas ou num caminhão baú e transportam de um país pro outro. Existe isso também. Esse tipo de modalidade desse crime. Mas também, como vocês viram aqui na definição, a coação, o lero-lero, a fraude. O que é a fraude? Você é minha namorada. É um casamento fraudulento? Abuso, aqui da nossa querida Luciana, pra obter algum lucro em cima da Luciana. Ela não tem que estar amarrada com correntes no porão da fazenda. Não, ela pode estar na casa, dentro da casa e pessoas podem vê-la. Por isso que eu falo que é invisível. Pessoas passam, mas as pessoas reconhecem. Vocês viram aqui todos preocupados com ela. Talvez eles não saibam tipificar que tipo de crime é, mas é o 149A. inclusive Dona Isabel, a esposa. Ela sabia o que estava acontecendo, mas talvez ela não saiba da gravidade que isso é pro marido dela. Então vamos continuar com o texto da Luciana. Ela me dizia que ainda tinha tempo pra voltar pro meu país com o meu filho. Para as filhas dela, Isabel dizia que eu me lembrava muito dela, mais nova. Alejandro me dizia que vida melhor do que ele me proporcionava? impossível. Que no Peru eu poderia fazer sucesso pela minha aparência, mas que em Curitiba eu só era mais uma. Aí ele tentando introduzir aqui mais um parágrafo que é a exploração sexual, né? E vai ter essa tentativa também. Esse aqui tá mais enrolado, tá mais sujo que pau de galinheiro. Porque geralmente quando a gente faz essas retiradas aí de cárcere, é um parágrafo ali, né? Tem então dois indo pro três. Ele falou, olha, menina, você, extremamente linda, né? Todo mundo sabe as comissárias de bordo são mulheres muito bonitas, muito bem cuidadas, loira, olhos claros, pele branca. Elas parecem muito com a atriz Letícia Spiller, a ex-Paquita Letícia Spiller. Ela parece muito com ela, tá? Tão bonita quanto ela. Ele falou, olha, você lá no sul do Brasil é mais uma, aqui no Peru você pode dar um lucro. Numa outra ocasião entrei no escritório dele sem bater na porta e ele estava ali com uma moça empregada do local mas me expulsou aos gritos não só da sala como da empresa fechando a porta na minha cara. Um rapaz empregado dali penalizado me viu, me enviou uma mensagem pra encontrá-lo na rua de trás do local e me deixou posteriormente na rodoviária pra ir pra casa porque a empresa estava a 70 quilômetros de onde morávamos. Então ela pegou esse Alejandro com uma outra mulher lá e ele a trancou pra fora da empresa a empresa fica a 70 quilômetros da fazenda aí um empregado viu que ela ficou trancada pra fora e colocou ela num ônibus pra ir embora pra fazenda. Ele usava a lei do silêncio o Alejandro dizia a ela passava dias sem falar ou sequer olhar na minha cara se um dia eu busquei segurança ali não tinha nenhuma era como se eu estivesse com uma arma apontada pra mim o tempo todo. Minha filha eu vou falar com você só de você falar essa frase aqui era como se estivesse com uma arma apontada para mim o tempo todo até sublinhei isso aqui se eu estava com alguma dúvida já não tenho mais aqui tem um padrão e vocês também as vítimas de tráfico de pessoas vocês falam da mesma maneira vocês sofrem do mesmo tipo de abuso do mesmo tipo de crime tá minha querida meus filhos maiores me alertavam falavam que aquilo era abuso que eu deveria pensar no meu filho menor mas eu não acreditava eu não tinha nem ideia do que era um relacionamento abusivo repito há 10 anos não se falava tanto em relacionamento abusivo como se fala hoje de abuso psicológico patrimonial muito menos com o tempo e com os estudos é que entendi o que estava acontecendo comigo não não entendeu não era somente entre aspas mais uma vez um relacionamento abusivo o que é um relacionamento abusivo vamos fazer a distinção do 149A é uma mulher que é diminuída é uma pessoa no caso aqui mulher que é diminuída constantemente pelo seu parceiro humilhada agredida verbalmente psicologicamente mas ela volta com a feira ela tem poder de compra ela sai para trabalhar ele fala você está ridícula sua gorda escrota mas ela sai ela vai trabalhar ela volta ela vai beber um chope com as amigas chega toma porrada do marido isso é um relacionamento abusivo é um outro tipo de crime dá em cima de outras mulheres e está em rede social pendurado em site pornográfico desrespeitando o seu compromisso com ele isso aí é um relacionamento abusivo mas aí você está muito triste sai vai encontrar alguém vai ficar na casa da mãe ver os irmãos conversar com uma amiga esparecer no parque vai malhar relacionamento abusivo no seu caso Luciana você tinha tudo isso que eu falei mais o encarceramento você só era permitida sair de casa com ele e ir da fazenda para a empresa da empresa para a fazenda sob a vigia dele e dos funcionários dele você não tinha dinheiro você não tinha poder de compra você foi traficada muito mais que um relacionamento abusivo que já é absurdo por si só você estava traficada ele me afastou da minha família no Brasil eu não tinha amigos lá vivia isolada e a cidade mais próxima ficava a 10 quilômetros eu não podia sair dirigir viagens eram feitas somente para acompanhá-lo aí está senhoras e senhores 149A tá eu na verdade era o chaveiro a brasileira ex-comissária de bordo educada linda eu estou acrescentando ela não falou isso ela é absolutamente linda que ele conseguiu me assustava também o vício que ele tinha em pornografia onde quer que ele estivesse na fila do banco no escritório no aeroporto sempre estava assistindo vídeos pornôs ou entrando em páginas de acompanhantes de luxo em público quanto ao sexo comigo ele tentou fazer com que eu tivesse relações com outros homens na frente dele mas sempre me neguei ele nos filmava e algumas vezes eu o vi enviando os vídeos para homens de outros países com quem ele fazia negócios ele nos filmava e mandava esse material para homens com os quais ele fazia negócios como Índia e China e ele ainda estava muito provavelmente monetizando o material íntimo que você achava que era entre vocês dois ele estava monetizando esse material lucrando mais uma vez em cima de você o que é o tráfico de pessoas se não a coisificação da mesma exploração de um ser humano em cima de outro ser humano uma ponta mais forte que é o traficante e a ponta mais fraca que é a vítima é quando você chupa aquele ser humano até o osso tanto que às vezes acontecem também casos de remoção de órgãos e afins a partir da hora que ela não é interessante para ele mais vai ter um um casal no Canadá cujo filho é cego que vai querer comprar córneas nós temos um garotinho de seis anos aqui Luciana sinto muito sinto muito de falar sim mas esse é um canal de alerta e eu preciso falar isso um dia em 2018 faremos uma viagem juntos ao norte do Peru agora que começa aqui ela vai conseguir escapar tanto que ela voltou para contar graças a Deus ela vai achar uma brecha eles dão uma bobeira são as que voltam quando eles dão uma bobeira como esse aqui deu olha só e ela foi esperta e pegou a chance um dia em 2018 faríamos uma viagem juntos ao norte do Peru porque Alejandro tinha negócios lá mas no dia da viagem ele levou uma patada de cavalo e não pôde viajar então ele me mandou sozinha e pasme ali comecei a assistir vídeos de uma brasileira que falava sobre relacionamento abusivo gente essa moça teve que viajar sozinha lá para não sei onde para descobrir o YouTube para conseguir assistir um vídeo se isso aqui não é tráfico eu não sei o que é você leu o que você escreveu Luciana você conseguiu entender que estava pelo menos num relacionamento abusivo a partir da hora que ele ficou doente ele teve um problema um trauma no braço ele te mandou acompanhada ela não está sozinha ela vai com os funcionários dele claro mas sem ele foi quando ela descobriu porque ela pode usar a internet e pasme diz ela comecei a assistir vídeos de uma brasileira que falava sobre relacionamentos abusivos e aí começou o meu despertar me revoltei passei a usar as roupas que gostava a usar batom vermelho inclusive eu fugia da fazenda quando ele ia trabalhar em Lima olha a palavra que você usou aqui fugia quem não está presa não precisa fugir fugia da fazenda quando ele ia trabalhar em Lima para poder comprar os essenciais em outra cidade então nessa fuga eu fui no mercado onde a dona que ainda é minha amiga é o anjo aqui me ajudou muito a me centrar a resgatar em algum lugar em mim a mulher que estava esquecida essa vida clandestina durou alguns meses então ela fugiu algumas vezes e sempre parava lá no mercado dessa senhora aqui até que um dia em uma outra viagem ao norte tivemos uma discussão enorme porque ele abaixou as calças do meu filho em praça pública causando um constrangimento enorme no menino durante a briga ele fechou meu braço em uma porta causando hematomas horríveis eu vi as fotos aquilo que a gente não quer ver toda estourada tá dona não vou pesar mais o vídeo já está muito pesado tráfico não tem como né gente ela toda estourada tá toda na mesma viagem ele comprou um celular novo e deu o antigo ao meu filho e esse quando baixou o whatsapp recebeu todas as mensagens que eram destinadas ao meu ex mensagens de mulheres todas brasileiras as quais ele conheceu no mesmo aplicativo de namoro onde nos conhecemos detalhe não havia uma chilena ou de qualquer outro país eram todas brasileiras agora fechou tá vocês estão vendo o padrão inclusive a nossa resgatada aqui da Turquia junto com a gente da ONU ela conseguiu pegar esse log também das outras que ele estava aliciando e foi assim realmente que ela conseguiu a certidão de traficada né de trafico de pessoas porque quando você resgata uma pessoa que está te pedindo socorro você lê eu e a Aline lemos que aquilo é trafico mas ainda corre o risco de chegar no órgão oficial na instituição eles falarem não isso aqui é um violência doméstica a gente vai lá conversar com cabra e vamos apaziguar esse relacionamento corre esse risco de não ser enquadrada como trafico de pessoas né pedimos pra ela eu e a Aline pedimos pra ela levar o log todo que ela mais esperta conseguiu entrar no celular do marido que era impressão digital ele dormindo ela conseguiu entrar e pegou esse aliciamento que ele estava fazendo de várias outras da mesma nacionalidade dela essa moça não era brasileira falante de português mas não era brasileira aí fechou o governo fechou com ela na hora já acolheu a moça na condição de vítima de tráfico de pessoas mesmo e deu um super apoio pra ela obviamente então ele passou o celular pro menino o menino na hora que colocou o whatsapp lá só foi saindo nome de aliciada né oi 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 você vem quando é que você vem no mesmo esqueminha legal aqui ela estava inserida nas mensagens ele dizia que já tinha namorado uma brasileira por cinco anos nada sobre haver convivido com uma você tá vendo como é que é né a mentira ele pras novas candidatas pras novas aliciadas ele diz que tinha namorado a mulher lá dentro da casa dele que é a Luciana e nessa fase eu já era a terceira brasileira com quem ele convivia só que a diferença é que eu fui a que mais durou na vida dele as outras escaparam antes escaparam você usou os verbos todos certos né e você não não desconfiou que você foi vítima de tráfico e inclusive na hora que eu te escrevi pela segunda vez eu falei olha Luciana eu vou ter mais cuidado ao ler a sua o seu relato aqui porque eu tô achando que ele não é somente um homem mau eu estou desconfiada de tráfico de pessoas sabe o que ela falou pra mim ah eu também acho e o Dan desse jeito mas não com ela eu acho ele tem um aras muito grande uma plantação de café de arroz não sei das quantas imagina o que ele trafica você mulheres pra trabalhar pra ele de graça e servir sexualmente também né todas retidas em cárcere eu já contei aqui seis seis mulheres com você seis imagino que você não sabe né porque a Lu não entendeu o que aconteceu com ela então ela continua aqui dizendo eu resolvi naquele momento me separar ele me perguntou se eu voltaria pro Brasil eu decidi ficar no Peru nessa cidade no norte a dois mil e quinhentos quilômetros de onde ele vivia porém eu fiquei em um apartamento que pertencia a ele viu né gente mesmo distante continuávamos tendo contato comecei a trabalhar como consultora de imagem pois eu tenho a formação ajudava uma amiga em uma loja de roupas e ia me virando da maneira como podia na verdade mesmo separada fisicamente ainda havia algo que me prendia a ele algo chamado dependência emocional tá ela diz aqui eu tinha uma passagem comprada pro Brasil vocês estão vendo né gente ela tá quase indo embora vamos lá eu tinha uma passagem comprada pro Brasil pra passar as festas de fim de ano com a minha família e a ideia original era ficar em Curitiba e não retornar mais pro Peru porém no ano novo ele veio pro Brasil e eu desesperada com problemas emocionais gravíssimos fui ao encontro dele onde eu passei por várias outras humilhações e agressões físicas agressões físicas cheguei aí uma delegacia da mulher mas eu desisti ao pensar que o coitado entre aspas ela colocou seria preso se fosse hoje eu não hesitaria um segundo sequer em denunciar mas enfim a cegueira ainda não tinha passado passamos 15 dias juntos entre amor e ódio após ele retornar pro país dele em 19 ele foi sozinho ele deixou olha ele esteve no Brasil ele trabalhou mais uma vez aqui em cima dela viajou só de volta pro Peru em 19 em 19 eu recebi eu recebi a proposta de retornar pra lá ele me pediu pra voltar apenas pra conversarmos pois ele não queria me deixar na mão financeiramente eu não pensei duas vezes e voltou pro cárcere dela simplesmente fui a um voo naquele mesmo dia chegando lá começamos a discutir porque ele sempre demonstrou ódio pelo cachorro do meu filho vamos parar aqui um minuto vocês estão vendo né gente não precisa de muita coisa não precisa de aprisioná-las com correntes de ferro a prisão está aqui as pessoas aliciadas para o tráfico de pessoas são pessoas vulneráveis e nem sempre economicamente né pessoas pobres que estão precisando de fazer um troco e se subjugam a tudo se sujeitam a qualquer coisa as vítimas de tráfico entram pro cárcere com as próprias pernas não tem ninguém puxando ninguém pelo cabelo não a prisão o aliciamento é muito forte gente é uma engenharia social eles são exímios engenheiros sociais eles sabem muito bem o que eles estão fazendo vai perguntar pra esse cidadão aqui você é um traficante você traficava mulheres ele não eu dava oportunidade pra elas de viver uma vida maravilhosa como ele falou né em servidão e cárcere e muita humilhação e abuso físico psicológico o menino não tinha roupa pra vestir você pergunta também tem uma história que ficou bem famosa né que é da Cate Torres o repórter perguntou pra ela ela tá em Bangu tá fazendo o tempo dela lá ela foi condenada ao tempo máximo que é de oito anos e o repórter então perguntou pra ela Cate você acha que é uma aliciadora de mulheres você aproveita das pessoas você é uma traficante de pessoas ela claro que não estão loucos a BBC tá me difamando porque foi a BBC que fez a reportagem ela ficou né muito soberba muito chateada ela comendo já os oito anos dela que vão infelizmente tem a redução né a gente tem um terço depois cai pra metade não demora muito a Cate Torres ser solta eu acredito mas ela foi presa por 149A né mesma coisa esse senhor aqui se ele chegasse a ser denunciado e ser comprovado e fosse preso pode perguntar pra ele não ela era eu acho que é a mulher que eu mais amei na minha vida das outras todas traficadas ele não vai falar assim né das minhas namoradas eles usam terminologias diferentes né palavras diferentes namorada um amor tóxico não você é traficante o que aconteceu com o cachorro do filho dela assim que ela voltou para o cárcere ela discutiu com ele porque ele sempre demonstrou ódio pelo cachorro do meu filho e o mesmo não estava na propriedade além de que havia um rastro de sang próximo à entrada da casa eu o acusei de ter matado o animal até hoje não sabemos a verdade após muita baixaria Alejandro saiu de casa e Daniel o cuidador de cavalos me levou um prato de comida na hora do almoço prestem atenção aqui gente na hora do almoço eu comi e apaguei na propriedade havia muita medicação para cavalos eu acordei horas mais tarde com a polícia me levando presa vestida com um vestido de festa com o rosto borrado de maquiagem fui algemada arrastada e passei três dias no calabouço de uma delegacia sob a alegação de ter invadido a casa onde vivi por cinco anos detalhe Daniel só soube o motivo da prisão quando já estava de volta ao Brasil para mim foi falado que eu tentei suicida na casa e que ele chamou a polícia para me salvar como pode será que os policiais não poderiam ter verificado que todas as minhas coisas meus pertences estavam naquela casa o que esse homem fez aqui muito cruelmente a convidou de volta para o Peru e pediu o funcionário dele para dar um boa noite cinderela poderoso lá que dá para cavalo ela apagou acordou com outras roupas um vestido de festa um rosto todo borrado de maquiagem coisa que ela não tinha feito e o cara falou essa louca tem uma intrusa na minha casa eu não conheço essa mulher ele ficou com medo dela por alguma maneira ele queria vê-la presa eu acho que aí são os funcionários os capangas lá já falando olha nessas escapadas dela ela está conversando com XYZ lá na cidade seu negócio vai ficar aberto aqui toma cuidado são muitos comparsas você não faz uma coisa dessa aqui sozinho não ela está aqui até hoje se questionando como pode será que os policiais não viram que todas as minhas coisas do meu filho estavam naquela casa no segundo dia de prisão eu tentei me enfor na cela e fui salva por um policial passei todos os tipos de humilhação ouvi coisas do tipo isso acontece quando um peruano se une a uma estrangeira entre outras coisas piores só consegui sair de lá porque o filho de uma senhora que trabalhou na casa viu quando me tiraram da viatura coisas que só acontecem por haver a mão de Deus em nossa vida esse rapaz trabalhava em uma padaria estava entregando pães para algum comércio em frente à delegacia ele avisou a mãe que estava em uma outra cidade a mãe avisou a filha que é assistente social e ela viajou para lá assim que soube para me tirar da prisão eu passei dez dias na casa dessa senhora a dona Sandra a senhora lá do mercado né gente aquela lá de trás que me tratou como uma filha eu sempre falo que devo a minha vida a ela e deve mesmo mesmo ela te tirou do tráfico né da situação de traficado eu passei dez dias na casa dela e eu sempre falo que a devo minha vida até o dia que o ministério público de lá permitiu o meu retorno sorte que dona Sandra tinha uma filha servidora pública assistente social entrou com o caso dela lá e o Peru autorizou autorizou a volta dela para o Brasil eu retornei ao Brasil em choque com a ajuda de duas amigas eu tive muito apoio da minha família passei e ainda passo por tratamento com psiquiatra neurologista e psicóloga tive TEPT e hoje eu posso dizer que estou bem apesar da agressão ter acontecido fora do país diz ela consegui medida protetiva pois comprovei que Alejandro vem constantemente ao Brasil hoje passados cinco anos me tornei psicanalista casei novamente estou estudando psicologia e trabalho com mulheres que passam e que passaram por situações de abuso de relacionamentos tóxicos eu penso que essa é a minha missão salvar ou ao menos tentar abrir os olhos de outras que passam por situações semelhantes pode colocar mais um aí na sua lista eu vou te mandar a cartilha tá Luciana assim que eu terminar aqui e que você assistir o vídeo que eu queria que você visse primeiro eu vou te passar esse nosso trabalho aqui o último da cartilha mais nova 2024 pra você estudá-la e de repente se unir a sociedade civil no enfrentamento contra o tráfico de pessoas também sendo muito importante um consultório de psicologia pra identificar esse crime muito importante tá você vai ser um acessório pra gente aí com certeza algumas vezes ele tentou contato comigo e com o meu filho mas nunca respondemos depois de mim ele já levou pra lá outras cinco brasileiras isso não é ringue pequeno não isso é coisa séria né gente aí é um padrão de repetições olha ela falou aqui há um padrão de repetições as brasileiras são conhecidas diz ela por serem dóceis carinhosas submissas então somos alvo fácil pra esse tipo de predador que é o homem abusivo segundo ela ela não conseguiu tipificá-lo como traficante né aliás uma das mulheres que ele levou pra lá quando retornou entrou em contato comigo por intermédio da senhora Sandra e me contou que ela também largou uma vida aqui pra tentar felicidade lá ficou apenas três meses com ele trabalhou como escrava e no final tentou suicida só que dessa vez a tentativa foi real aí ele chamou uma ambulância e ela foi levada pro hospital e o Alejandro sequer pagou a conta do mesmo e quem cuidou dela inclusive durante a recuperação a dona Sandra a mesma que salvou a nossa querida Luciana essa outra brasileira também foi salva pela dona Sandra a mãe da assistente social quando tudo aconteceu a ex-esposa me ligou foi muito solícita inclusive me ofereceu um lugar em sua casa pra que eu ficasse até o meu retorno ao Brasil eu não quis preferi me manter à distância nossa foi por um triste que você não escapava disso né porque você na casa da Isabel você tá de volta na fazenda né existe aí também um problema existe uma ligação com a Isabel entre o Alejandro e a Isabel eu não sei se ela tá ciente 100% se ela faz parte do negócio dele lá né meninas diz ela prestem atenção aos sinais ao menor sinal de desrespeito caiam fora não fiquem com pena dos embustes não vale a pena tenham total cuidado com os aplicativos de namoro existem outras formas de conhecer pessoas interessantes se alguém estiver precisando de ser ouvida ou quiser saber mais detalhes pode contar comigo Dani eu sou sua fã incondicional admiro demais o teu trabalho assim como eu precisei passar por momentos bem difíceis pra entender qual é a minha missão nesse mundo acredito que você ter ido pra Turquia passar pelo que passou também encontrou seu propósito de vida passou muito né traficada eu não fui passou muito pra eu ensinar a não perder filho né ter a guarda do filho não ser vítima da convenção de Aya não ser uma mãe de Aya a resgatar mulher de cárcere privado de cativeiro de tráfico humano foi um pulo né foi um pulo parabéns pelo trabalho se eu puder ajudar em algo conte comigo sempre um grande abraço e obrigada pela oportunidade de apresentar minha história nós que te agradecemos Luciana nós vamos continuar conversando tá se você precisar de um apoio também eu sei que você é psicanalista estudante de psicologia né pra ir tirar seu CRP e tudo é muito chocante o que eu acabei de falar eu vou falar com você antes quando você assistir esse vídeo nós já vamos ter conversado eu não vou deixar você desamparada e descobrir tudo com os nossos seguidores isso é muito chocante o que foi falado aqui mas calma e parabéns pela coragem muito obrigada tá e a gente vai falando pessoal esse vídeo é muito importante passem por favor repassem eu sei que ele ficou muito longo mas eu vou colocar recortes dele lá no TikTok minha conta tá aqui pra vocês passarem pra frente pra pessoa verificar o material tudo é muito importante esse crime não é feito a base de decorrente te jogar na mala de um carro não pensem como os crimes urbanos que tem no Brasil tal do sequestro essas coisas horrorosas que tem também no nosso país essa moça foi traficada de dentro do Brasil e escoada pra fora do Brasil o Brasil normalmente não é cativeiro não é o local final o Brasil exporta tá o tráfico é do Brasil que é tirado não é enviado pro Brasil geralmente os cativeiros não são lá eles são na Europa Estados Unidos América Latina e outros lugares da América Latina então o Brasil tem uma uma evasão de mulheres elas são tiradas daí assim também como tem muita evasão da Ucrânia países em conflito países em guerra aí no caso Ucrânia Rússia e países que estão em conflito países instáveis politicamente economicamente né então elas são os produtos que são enviados quem era o produto aqui uma comissária de bordo elegantérrima fala muito bem uma mulher que viu muitas coisas na vida que tem uma uma condição financeira muito boa ela foi o nosso produto de hoje produto do Alejandro não tem que ser pobrezinha não gente não é a moça lá do do que tá vendendo a janta pra comprar o almoço não é quem tá com isso aqui com o mental também defasado adoentado precisando de ajuda ela faz parte do perfil das vítimas sim ela faz parte da vulnerabilidade que é citada nas cartilhas não é somente vulnerabilidade econômica vulnerabilidade psicológica psiquiátrica também te faz uma vítima então vamos prestar bastante atenção aí nesses sinais tá gente no mais gerais muito obrigada vejo vocês nos comentários como sempre vamos tentar deixar os comentários limpos e sem julgamento nós temos uma vítima aqui nós temos uma vítima de um crime muito sério aqui tá por favor e como eu falei no início do vídeo a matéria da Marie Claire tá aqui na descrição tá que eu falo um pouquinho sobre o trabalho que eu faço no enfrentamento ao tráfico de pessoas então tá tchau gente tchau tchau tchau